Gente, que bonito ali, um casalzinho de coruja buraqueira, bem aqui na orla de Petrolina, como vocês estão vendo, elas estão ali bem quietinhas. Ali é o rio, o rio São Francisco, do outro lado o Juazeiro, aqui é bem onde saem as balsas, para o outro lado. E a gente encontrou essas corujinhas que eu resolvi mostrar a todos vocês que acompanham o nosso trabalho aí no YouTube, YouTube TV Vaqueira, no Facebook e no Instagram da TV Vaqueira, estão só olhando, aparecendo na TV Vaqueira. Tchau, gente!